Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada cara no fim Eu me vejo a ver do sol Que te vão avançar E tudo lindo pra as luz Quando eu saio de casa Eu ando soco verde da canta O mundo olha para as flores Eu consigo contar sobre o desforo Mas se eu pudesse contá-lo Quantas flores de chuva Eu escolheria o nosso lugar O mundo com o perfeito pra mostrar Eu não aguento o que eu sinto por você E o meu nem preciso te dizer O amor meu é sobre ter abrigo E fazer morada no seu coração E se eu precisar você sempre irá estender sua mão A gente já passou por tudo Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro O presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre ter todas as questões do mundo pra sim É sobre saber quem em algum lugar quiser partir É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existia entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar E então faz valer a pena Cada verso daquele poema sobre quebra Não é sobre chegar no topo do mundo Não é sobre o amor infinito que eu mais preciso pra me acompanhar Esse povo me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Não é sobre o amor infinito que eu nasci Não é sobre o amor infinito que eu mais preciso pra me acompanhar E assim sobre cada momento que juntos podemos passar Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Mãe, a gente pode falar Mãe, a gente pode cantar Mãe, a gente pode cantar Mãe, a gente pode cantar As coisas que vem da emoção Mãe, todo tipo de man Mãe, a gente trata com devoção Mãe, a gente só sabe amar Porque o amor vem do coração Mãe, abraça uma raiz Em matéria de cuidar Ela sabe o que diz Na alegria, na tristeza Ou por um mês Nossa mãe é ver a gente feliz Mãe, todo tipo de mãe Mãe, de brincadeira Não tem a valer Mãe, sem medo, eu quero ser menti Depois da gente nascer Mãe, todo tipo de mãe Mãe, que faz cor Mãe, que faz cor Mãe, a gente trata com devoção Quero ter filho mais de novo Mãe, a gente trata com devoção 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 Mãe, a gente trata com devoção